O holandês está tentando um acordo com a Rousse. Ele disse que vai fazer alguma coisa hoje, às seis da tarde. E entram por aqui. Condição zero. Realmente tudo destruído. O governo vai indicar? Agora a meia-noite e 32 minutos, pelo horário de Brasília, uma informação que acaba de chegar. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, seja afastado do cargo por 90 dias. Ricardo Abreu tem uns detalhes para a gente. Boa noite, Ricardo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de determinar o afastamento de Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal pelo prazo inicial de 90 dias. O ministro Alexandre de Moraes, portanto, determinando o afastamento de Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal. Nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a desocupação em 24 horas de todas as vias públicas, prédios públicos estaduais e federais em todo o território nacional. Nos estados e distrito federal, as operações devem ser feitas pelas polícias militares com o apoio da Polícia, da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, se necessário, devendo, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o governador do Estado e do Distrito Federal, ser intimado para efetivar a decisão sob pena de responsabilidade pessoal. O ministro ainda determina a apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal para o Distrito Federal, que trouxeram os terroristas aqui para o DF para esses ataques durante esse domingo. Os proprietários desses ônibus devem ser identificados e ouvidos em 48 horas, apresentando a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive, segundo o ministro, apresentando contratos escritos, caso eles existam, os meios de pagamento usados e quaisquer outras informações pertinentes. Entre os ônibus a serem apreendidos, deverão estar aqueles que se encontram estacionados na Granja do Torto e em mediações. Então, para recapitular, o ministro Alexandre de Moraes manda apreender os ônibus, desocupar vias e prédios públicos e determinar imediatamente o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelo prazo inicial de 90 dias. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes atende o requerimento da União, por meio da Advocacia Geral da União, diante das práticas e dos atos terroristas deste domingo, aqui em Brasília. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Obrigada, viu, Ricardo? Agora, na meia-noite, 34 minutos, pelo horário de Brasília, a gente vai ao vivo... Deu isso? Agora, ferrou! Porque você escolheu um psicopata em vez de um herói do seu King 6. Que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, seja... Depois, eu vou, seria... Ué...